E aí, beleza? Eu sou o Velberã e estou aqui para comentar o trailer do filme do Mortal Kombat, o novo que está saindo agora em abril. Finalmente liberaram um trailer mostrando bem como que estarão os personagens, muito da ação e também sangue pra caramba. Provavelmente este vai ser o filme mais sangrento de Mortal Kombat que a gente já teve. Bem diferente daquele antigão lá com o Raiden Highlander que foi um filme que agradou muito a geração noventista, né? Mas hoje é um filme bem antigo já, esse daí está muito diferente. Mas e aí, pelo trailer dá pra ter uma ideia se esse filme do Mortal Kombat vai ser bom ou não? Porque o primeiro Mortal Kombat foi muito legal, groselha, mas legal pra caramba, filme muito divertido. E o que veio depois foi um desastre atrás do outro. O que a gente pode ver já é que a gente vai ter algumas boas diferenças entre a história do jogo e a história do filme. Como é super normal em filmes baseados em videogames. Aqui, por exemplo, os lutadores escolhidos para participar do Mortal Kombat, isso já ficou claro no trailer, eles nascem com uma marca do dragão que seria tipo um convite para participar do torneio. Convite entre aspas, porque os caras são praticamente arrastados pra lá, né? E é muito curioso que o trailer abre falando que eles estão perseguindo um criminoso perigoso no Brasil. E esse criminoso perigoso era ninguém mais, ninguém menos que o Sub-Zero. Ia ser o máximo se esse Sub-Zero se chamasse Lindomar, mas não. É o Bi-Han mesmo, que é o primeiro Sub-Zero do Mortal Kombat e ele era vilão, mal até os ossos. E ele vai ser um vilão aqui nesse filme também, como a gente pode ver por quase o trailer inteiro. A gente vai ter também o Goro, deu as caras lá, o Shang Tsung, o Shao Kahn, deu as caras bem rapidinho no trailer. Mas pelo que a gente sabe na história do jogo, tem uma grande chance dele não chegar a ter uma luta dentro deste filme ainda. Mas é de se esperar então que o Sub-Zero seja o vilão principal, pelo menos no miolo do filme. Que a gente pode ver em várias cenas do trailer, cenas excelentes por sinal. Como a que o Jax vai dar um tiro no Sub-Zero e ele congela a arma do Jax. E as balas vão ficando congeladas bem devagar, aquela cena ficou muito legal. Também tem uma cena dele com o Scorpion, onde ele congela o sangue do Scorpion em forma de estaca e enfia nele. As coreografias de luta, pelo menos o pouco que mostrou aqui no trailer, estão muito bem feitas. E eu fiquei particularmente impressionado com a parte que o Scorpion, ainda sem a roupa de Scorpion, só o Ranzo mesmo. Estava lutando contra uns aleatórios, usando a sua lança. Ficou espetacular aquela cena ainda que tenha passado bem rapidinho no trailer, deu pra pegar um hype legal ali. E sobre as diferenças que já deu pra pescar no trailer, pelo menos pelo que deu a entender no trailer, né? Uma bem grande é que o Kanon aparece no time da Sonya Blade por uma boa parte do trailer. E tanto na história do Mortal Kombat, do jogo, quanto nos primeiros filmes, a Sonya ia para a Otherworld caçando o Kanon. E os dois se odiavam desde sempre, né? Então pode ser que o Kanon apareça aliado aí com a Sonya e com o Jax, mas depois ele se mostra um vigarista e acaba ferrando com todo mundo. E a coisa mais estranha que me pareceu em todo esse filme do Mortal Kombat é que até agora Johnny Cage não deu as caras. Tá certo que não é todo mundo que gosta do Johnny Cage, mas ele é um personagem super popular do Mortal Kombat. Mesmo quem não gosta de jogar com ele, gosta do cara, gosta de ver ele nas histórias. Ou pelo menos, né? Ele sempre consegue deixar o Mortal Kombat mais divertido. E até agora não foi confirmada exatamente a presença dele nem no trailer e nem nos créditos que já tem no IMDB elencando aí os atores que aparecem no filme. Não tem nada sobre Johnny Cage lá. A única coisa que eu achei sobre Johnny Cage nesse filme foi no site aqui. Deixa eu até puxar pra vocês. Aqui ó, saiu na Inverse em julho do ano passado falando que o roteirista tinha grandes planos para o Johnny Cage, mas não podia falar muito ainda. Eu não sei quais são esses grandes planos para o Johnny Cage. Talvez ele dê um gancho, né? Pro personagem aparecer numa sequência, alguma coisa assim. Mas quem está ocupando o lugar dele nos trailers, pelo menos, é um tal de Cole Young. Que é um personagem completamente novo para esse filme. Ele não tinha aparecido em jogo nenhum disso, só que ele era um lutador de MMA que tinha, né? Mostra no trailer lá que ele tinha a marca do dragão e por isso ele vai lutar no torneio. E é ele que aparece ao lado da Sony e do Liu Kang durante o trailer inteiro. Lugar que normalmente a gente veria o Johnny Cage. Talvez a escolha para mudar o personagem tenha sido porque o Johnny Cage era um ator e eles queriam colocar alguém mais jovial, né? Alguém com um pouco mais de apelo para os jovens aí neste filme novo. E em vez de ir lá e fazer como tantos outros filmes fizeram, né? Mudar totalmente a história, o background do personagem. Eles preferiram criar um personagem novo para atender essa demanda de público. E deixaram o Johnny Cage quietinho lá do jeito que a gente conhece. Se for isso mesmo, para mim, é até melhor. Eu iria odiar se eles colocassem o Johnny Cage assim como um simples lutador de MMA e ignorasse o passado dele como um ator e tudo mais. Mas e aí? Eu gostei do trailer ou não? Eu costumo ir ao cinema assistir qualquer filme com uma expectativa bem baixa. Quando é um filme baseado em videogame com uma expectativa mais baixa ainda. Porque a gente sabe que a probabilidade de vir groselha é muito grande. Das alterações que a gente já viu pelo trailer que vai ter na história, eu achei que não tem nada assim tão significante que vá estragar a lore do Mortal Kombat ou desvirtuar muito, né? O que a gente conhece dos videogames parece que ele está seguindo bem dentro do que a gente já conhece. O filme está brutal pra caramba. Detalhes assim, né? Não só que apareceram explicitamente no trailer, mas teve algumas cenas de poucos frames. Como, por exemplo, a Sonya Blade fazendo um buraco na barriga de uma mulher que me pareceu ali a Melina. E os efeitos especiais estão muito bonitos. A caracterização dos personagens estão muito legais também. E as cenas de luta pelo pouco que a gente viu aí também parece que vai estar muito show de bola. Então, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, a gente pode esperar um belo entretenimento com este filme do Mortal Kombat. E tem, sim, grandes chances dele superar o primeiro filme do Mortal Kombat. Pelo menos a recepção que ele teve na época, né? Que hoje aquele filme é bem trash. Mas quando ele saiu, fez um sucesso do caramba. Pra todo mundo que foi assistir, amou. Então, tem, sim, uma grande chance dele superar aquele primeirão. E, se pá, ainda conseguir figurar entre os melhores filmes baseados em videogame de todos os tempos. A minha única preocupação aí, quanto ao filme, é que me pareceu que ele era sério demais. Não tô falando, assim, que faltou piadinha, faltou gracinha. Não é bem por aí, não. Mas o Mortal Kombat, ele tem, sim, uma pitada de humor ou um pouco de trecheira, mesmo nos jogos. Tem muito Fatality que rola, mesmo lá nos jogos clássicos, né? Que, em vez de ser brutal ou assustador, era coisa que dava vontade da gente dar risada, né? Porém, pelo trailer, eu achei que o filme era um pouco sério demais e até um tanto engessado quanto a isso. Mas, claro, esse daí é só o trailer, né? Vamos ver como que o filme vai ficar quando sair. Então, ele vai estar disponível a partir do dia 16 de abril, tanto nos cinemas quanto na HBO Max. Então, pra quem já está aglomerando, pra quem não está se sentindo em risco, tudo mais, pra ir ao cinema, pode ir assistir no cinema mesmo. Quem mora no exterior ou quem usa VPN, pode usar a HBO Max lá de fora, porque a HBO Max vai chegar aqui no Brasil só em junho. E justamente por causa desse atraso aí da HBO Max, quem não quer correr riscos de infecção no cinema nesses tempos de pandemia, você sabe o que fazer. E agora eu quero saber a sua opinião sobre o trailer do Mortal Kombat, o que você mais gostou. E também o que você está esperando do filme, acha que ele vai arregaçar mesmo? Comente aí para nós, clique no gostei e compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!